Computador, fritadeira elétrica, ventilador, bombas de piscina e até violão. A polícia militar chegou até esses objetos furtados depois de uma abordagem no Jardim Tropical em Aparecida. Foi informada do furto que ocorreu nessa loja de produtos de piscina. Então eles intensificaram o patrulhamento nas proximidades, já que esse bairro é divisa de área do 7º Batalhão e Aparecida de Goiânia. Então nesse patrulhamento identificaram em dado momento dois indivíduos em atitude suspeita, onde um carregava um computador e o outro uma impressora. Feito a abordagem e questionado a origem dos produtos, ainda eles não souberam em primeiro momento explicar e após alguns questionamentos confessaram à equipe que haviam sido os autores do furto. Suas bombas de piscina estão avaliadas em mais de 5 mil reais. Algumas delas foram encontradas escondidas no meio do mato. Os homens presos já tinham antecedentes criminais e segundo a polícia, eles escolhiam comércios e casas sem ninguém para poder furtar. Eles alegaram que pularam o muro e rebentaram uma porta lá no local. Um deles tem passagem por tráfico e receptação e o outro tem passagens por furto. Obrigado. 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 Obrigado.